Olá vizinhas, começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é mais uma comprinha no mês de outubro Estou aqui no tenda, tá? Eu não quis ir no açaí porque lá não tem muita coisa que eu gosto E o tenda já tem A gente já conhece mais aqui É, e hoje está eu e a Gabi, né filha? Fazendo o compro, hoje é só nós duas, vamos ver quanto vai ficar Se a gente vai gastar muito, né filha? Será? É nada, né? Você acha que nós vai gastar misericórdia? Eu acho que eu vou escolher uns shampoos que não souberto Ela pagando, né? Tá tudo certo Vamos lá, bora vizinhas Vem de conta Olha lá vizinhas, já chegando aqui, é o shopping de Hortolândia, né? Eu venho sempre aqui, a maioria das vezes Eu venho aqui Gabi, já vamos combinar Se você ver caixas de papelão Você vem correndo, tá? Você já pega pra deixar Porque nesses atacadão Tem que comprar sacola, né? E tem caixas também Eu trouxe sacola de casa Então já estou chegando aqui Vamos lá, vamos ver o que vai dar nós duas Não, filha Você atropelou uma senhora? Não, mas faz Já coisei sem querer um negócio de frente Tá R$7,89 Se for no cartão tem, dá R$7,10 Esse tá R$7,49 Também é bom Puro coca, ainda não tomei Ah, gente, eu vou pegar o que é melhor Vou pegar esse daqui, vou pegar dois Um só A Gabi ali, ó A Gabi ali com a lista Né, filha? E eu com calculadora Oi? Essas sessões aqui, ó Eu gosto de vir, gente Ver garrafinha de água Tatuair Mas hoje Não vou comprar nada Deixa eu ver Não vou falar que eu não vou comprar, né? Porque Como é que tem, ó Algo que me interessa Que nem Olha essa frigideira Olha aqui R$25,90 Só que se daqui fosse assim Isso daqui esquenta, machuca Sou doida por uma frigideira grossa dessa Olha só Olha que fundinho mais lindo, gente Pra deixar de enfeite, olha R$62,00 Ah, eu amei Olha esse daqui Essa Boleira, Gabi Olha aqui De vidro Olha Super resistente R$50,00 Ai Maravilhosa É Olha que eu tô com as duas mãos aqui, ó Olha Aqui Vou pegar esse Onde tá Então, são esses Cinco litros Vou pegar um Segura Nossa, olha que meleca Vou pegar aqui Vou pegar Um Luka Cinco litros Aí R$29,50 Achei Onde que ele estava Vamos ver se meu marido vai querer Gente, essa banho em pó Tá tão caro Quer pegar dois Uhum Aí Usa mais Aqui, ó Tá três Dezinhove Eu vou pegar dois Se mantém, né Maior, ó Então Aqui Então, aqui Eu já peguei O sabão Em líquido, né Vamos confirmar Vamos conferir Porque Lava roupas Ó, roupas Branca Acho que é E esse daqui também E esse daqui Pra lavar o quintal E esse daqui Vou pegar também Um sabão Em pedra Gosto do Minuendo Tá R$15,00 R$19,00 Deixa eu ver Vou pegar Esse daqui Aqui mesmo R$15,00 Vamos ver R$2,39 Ó, o desastre Dois 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 vão abrir Mas eu acho Ó, vou levar Esse daqui R$17,49 O SELECT O SELECT Gente, é maravilhoso Eu acho que eu vou levar Dois Desse Ui O Luca Vou levar Esse daqui Gente, tá mais barato Vou pegar Três Vou pegar Três Aqui, ó R$2,59 Então tá compensando E esse daqui também É R$19,00 Vou levar Um branco Desse Agora Ai, gente Olha Eu vou pegar Esse daqui R$26,00 Deixa eu ver Se tem a brava Olha, não tem Tem esse daqui mesmo Tá caro Mas vai esse A gente já tem R$2,00 Olha aqui Vizinhas Esse daqui, ó Custa Vamos lá R$20,90 Por conta Disso daqui Esse daqui É R$20,00 É É R$20,00 Esse daqui É o mesmo R$11,89 Só porque ele é igual Então compensa Eu levar esses dois Tira a lima Vou levar Esse daqui, ó Pro quintal Vou levar Ai, Jesus Pau de lavanda Olha esse Acho que eu vou levar Esse Búfalo Ó R$15,00 R$69,00 Vou levar este Gabi Coloca pra mãe R$16,00 E Desinventante Pro quintal E esse daqui Vou levar pro banheiro Um desse Um desse Tá Que eu não achei Ai, meu Deus Qual Oi, filha Aqui, ó Suprema 5 litros Cândida Aqui, ó R$9,00 A Gabi ali, ó Acho que eu esqueci de anotar Minha gatinha anotando ali Gente, eu acho que eu vou levar Por que esse Condicionador Eu sei que tá feito Ó, eu quero comprar um desse, gente Eu sempre tive vontade Mas É cloro em gel Pra passar no banheiro Deve ser maravilhoso Mas esse daqui Porque esse daqui é vermelho Nova embalagem Para toda a sua casa Sendo que todos A primeira coisa Ó, tô levando esse daqui Que é floral Tava falando pra Gabriela Qual era a diferença Mas aqui a gente achou Floral original E lavanda Gente, pra passar no banheiro Eu acho que é espetacular Vou pegar esse daqui, ó Citronela, gente Que filha Eu que escolhi É, ela que escolheu Porque eu fiquei entre pinto Eu gosto muito do cheiro do pinto E citronela Aí é mais barato, né E vou levar o citronela Pra jogar no banheiro Gente, meu marido gosta De lavar roupa Com esse daqui Porque é só ele que lava, né R$40,00 Misericórdia É um desse daqui, ó Esse creme É um desses daqui Que meu marido usa Ai, meu Deus Fala pra Gabriela Mas o preço é R$12,49 A Gabi pegou Giovana Baby Super indica isso aqui Porque minha mãe Minha mãe um dia ganhou Um creme Esse aqui foi o melhor creme Que eu já passei na vida Vê se ela me apelha encherosa Aí eu tava trabalhando E aí uma moça Ela passou no caixa Com um desodorante desse aqui Que eu nem sabia que existia Aí eu tô comprando agora Pra experimentar, né, B? Que é absorvente noturno R$25,90 Vou pegar esse Gente, eu peguei Troquei Vou pegar esse R$25,50 Não, tinha o mesmo Lá, né A menina inventou O que é shampoozinho De criança Pega esse tralalá Eu comprava Palma Olive Tralalá Pra você Eu achei Você compra Se você quiser Se você quiser Você compra Você compra o seu dinheiro Quero comprar Coisa de criança Pra me ficar cheirosa Então olhinho de bebê Filha Acho que ali Ó Pra talquim De neném Eu não vou pensar Que eu sou É Que eu tenho Não Eu sou gostosa Isso é assim Ah, até aqui tem um cheiro bom Quando o cheiro é por muito tempo Mas olha esse aqui, mãe Não, esse aqui também tem cheiro Tá no caso Esse aqui é o do pequeno Mas é R$12,00 Vai querer levar esse? Shampoo, shampoo, shampoo E se eu comprar só o condicionador? Então tá Eu uso o shampoo lá de casa E eu compro o condicionador Mas, sério Às vezes Parece a mãe Que tem cheiro Cheiro, que cheiro Ok Sente o cheiro Vê se você gosta Tem o rosa Tem o amarelo Tem o rosto Aí me presta uma conta Se eu não gostar desse aqui Eu compro O condicionador Vou sentir Hum, cheirinho bom Mas que eu vou comprar Esse aqui Tá Ó R$23,00 Fragâncias Ok Vou pegar o look Tá R$3,45 Esse daqui é o look suave Vou pegar esse daqui mesmo Vou pegar as seis Desse sabonete Ó Tem quatro em casa Então eu vou pegar mais dois Ó Esse daqui ó R$1,78 Vou levar pro Thor E aqui Vou pegar um copo descartável R$4,49 Vou pegar Porque eu vou fazer o aniversário do Thor Eu vou fazer o aniversário do Thor Eu vou fazer o meu copo descartável Eu vou levar esse daqui Será que tem papel higiênico lá em casa, filha? Lá em cima Então eu vou levar dois Vai dar Quarenta e oi Vai dar Deixa eu ver Vinte e quatro Quarenta e oi Pode colocar aqui Pode Vou levar esse daqui Vou levar dois desses Aqui ó Duas unidades 120 folhas Dá R$5,29 Se eu levar quatro Dá R$4,80 Fica R$11,00 Esse daqui Não Esse daqui não compensa Quanto Ai E esse daqui ó R$3,85 R$360 Então compensa pegar dois Desse daqui Nós tentando abrir aqui Pra ver qual que é Mas eu acho que é de frango, hein, Bi? Eu vou ter que ir em outro mercado Comprar pro Thor E pro Pitoco É de frango Até olhei Nem compensa comprar Porque tá na promoção Fica tudo mais caro Mas, Gabi, o que eu faço? Eu compro um desse E depois a gente vê Comprar em outro lugar Né? Agora aqui ó A gente vai empurrando Não, você quebrou o negócio Peraí, Bi Não, não, é de empurrar Ó, ele sol Ó Então eu vou ter que empurrar Por aqui, ó Sobe, segura aqui Aqui ó O cheirinho pra casa Gente Nossa, olha esse Sanol, Bi Cinco litros Quanto é? É, vamos ver Eliminador Gente Trinta reais Esse daqui Ah, eu vou levar esse mesmo Cinco litros Eu gosto desse daqui Que o cheiro Pra eliminar Ó Caravelas Três e nove Mas não tem Ali tem o da Barra Gente Ah, tem o Caravelas ali, ó Então ele tá saindo Três e nove Eu vou pegar aqui sete Ó Agora eu vou pegar aqui, ó Ah não Aqui é tipo dois Eu quero Deixa eu ver aqui O groto legal Ou se é Tipo um Ó Então eu vou pegar o groto legal Mais Pois É É o groto legal Gente Aí depois que eu rasgo Coisa Né Sete reais Assim Vou pegar dois Pro groto legal Também Hoje vai ser só Broto legal, Bi Feijão Arroz Já não tô aqui Deixa eu ver Feijão Ó Sete reais Sessenta e nove Esse Olha aqui, ó Pera aí, Gabi Ó Vou pegar só dois Né Esses dois olhos só Vai pra frente Agora nós parada Vamos ali, ó No azeite Gabi ali, gente Nós duas Aqui tá capengando Meu carrinho quebrou, ó A nossa compra já deu Não, se é só isso, Gabi Tem alguma coisa errada Também já tá caro, gente Que Sete e nove Olha Eu gosto de comprar esses daqui Ai, eu gosto desses daqui, ó Sabor orégano Alho e cebola Ai, qual dos dois, Bi Eu compro Alho e cebola Ai Por quê? Pra assinuar a mãe tá barata? É pra fritar ou Nessas coisas Tá barato? Tá barato Se você for A gente tá A essência Sério? Vou levar o alho e cebola Hoje Vou pegar essa tapioca Porque esses dias Eu fiz granulada Eu fiz um negócio desse Não deu certo, gente Pensa numa raiva Eu vou levar essa tapioca Granulada Dessa marca Treze Quatorze reais, né Essa tapioca A Gabi ali, ó Tira minha foto Vou sair até de perto Né, filha? Pegar uma farofinha Ó, tem essa daqui Tradicional Tem essa daqui É tudo de uma coisa Vou levar uma dessa Vou pegar aqui Farinha, gente Eu gosto muito da Vou pegar uma 5% integral Que é pra eu fazer as minhas receitas Gente, eu vou levar uma dessa Porque eu não sei Essa é boa Mas eu vou levar uma Dona Bento Que eu gosto dela E depois eu compro Vou pegar Pegou sal, filha? Esse daí é Ó, sal R$2,49 Um só R$24, Bi R$24,00 Extra Verge R$2,39 R$3,00 R$20,00 Esse daí Olha o Jesus Vou pegar um desse Ai, vou pegar um desse daqui Olha R$6,00 Eu vou pegar 4 mil Na verdade, eu nem sei quanto tá esse daqui Gabi, coloca aí pra amanhã Então eu não sei Eu preciso ver Quanto é Eu não sei o preço Não Olha essa azeitona aqui A Rave Ravone R$9,55 Vou levar esse Olha que palmito Temperadura 300 gramas R$18,00 E vou levar esse pra eu experimentar Nada desses temperos Eu uso Que é um fagol de produtos naturais Aí agora Tem um aqui Gente Que eu amo Acho que vou levar esse daqui A Chile R$11,00 Maionese Realmos Ó Coloca aí R$10,00 Vamos ver aqui Fugindo R$1,29 Vou pegar R$7,00 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 R$1,29 R$8,00 Pega mais 3 Cília Vou levar esse daqui Vou pegar esse daqui Vou fazer sopa Porque eu tenho que estar propício Ai, vou levar um de este Nossa, meu Agora vou levar um de este Para tudo Olha que leite condensado Integral, gente Integral Tá R$8,69 O Estalac Senta R$6,59 E este daqui Tá R$7,00 Aí também São três marcas com ovo Piracanjuba Ou leite condensado Né? Da leite moça Ou Estalac Piracanjuba Também é muito bom Eu gosto Pode? Ó, esse daqui Vou pegar um de este Vou pegar um de este Esse daqui Esse tá R$3,29 O chefe A R$3,65 E a Líder Não quer eliminar o culinário E nada Já vai dar duas horas Que a gente tá aqui É, filha Eu sabia que ia demorar Então vou pegar esse O Líder Vou pegar Sete deles R$4,00 R$5,00 R$5,00 R$7,00 R$7,00 Marca Marca mais dez Que é batata palha Será que é esse? Caricária Gabriela escolheu aqui O amendoim, né? Filhinha Vou pegar Vou pegar um desse daqui R$8,65 Sai o fermento Nossa, só porque é da sua culpa Gente, eu vou pegar esse daqui Que é mais barato Tá R$7,59 Ai, Jesus Vou pegar aqui Meu adoçante Nossa, já tava esquecendo Vou pegar um chamate R$7,29 Olha, eu vou pegar dois desse Gelatina sem sabor R$5,29 Levou um pirulito R$13,00 Então pega aqui Balas de flash Quer ou não? Melhor doce Tem essas sortidas A Gabriela escolheu esse daqui Tá R$6,79 Leva, filho Balas você não vai querer? Ah, vou pegar essa aqui Sortida Tá R$8,50 Essa é boa Essas balinhas Nossa, bala de banana Mano é maravilhosa Mano é maravilhosa Vou pegar esses todos aqui Porque ele é mais barato E eu tenho registro R$3,19 Gente, essa bolacha Mano pega aqui É maravilhosa Vou pegar R$4,55 Vou pegar um tradicional Dois Dois tradicional Eu amo essas bolachinhas Aqui, ó Vou pegar dois Do churrasco Ai, gente É maravilhosa Tem de pizza Tem de queijo Ai, que delícia E um de mais Hum, gente Aveia, ó Aveia R$165,00 É R$2,89 Aqui Aveia é Quentas E essa daqui Vou levar essa E aqui Eu vou levar E esse Pó integral Vou levar esse Eu só levo Integral Ah, não Esse daqui Este Aqui Também É, ó Integral Da balduco Aqui Chocolate Ó 50% 1,28 E esse 32 Então, gente Pra eu Sempre quando eu gosto De fazer comida Eu gosto de pegar O 50% Que me deixa Mais escuro Uh É Vou levar Vou levar Calabresa Reta Seara Lindo Isso A funcionada Reta Vou levar Esse daqui Ó 2,5kg Aqui Pegar Pegar Quame Aqui Com sal Pra fazer Comida Passou Dessas R$15,69 E a manteiga Vizinhas Gente Essa A polrinha Aqui Ela é Maravilhosa A polrinha Ela é Maravilhosa Tem essa daqui Também Essa daqui Tá R$27 Essa daqui Tá R$30 R$30 Conto Meu Deus A teixeira Tá R$29 Mas eu vou levar Essa Vou levar Essa Porque Pra família Experimentar Com sal E aqui Gente Com sal Ai Deixa eu ver Se tem A manteigada Também Ver se é A manteigada Não tem Também Muito boa Então Vamos Essa Vê Seu Vou pegar Esse daqui Requeijão Cremoso Tradicional Vou levar Três Às vezes Eu quero Fazer Uma comida Diferente Gabi Cansada Filha Gente Tá aqui A gente ficou Que nem louca Caçando caixa Pegamos Bastante caixa Ó E agora Estamos na fila Gente Notado Ai Que sufoco Né filha Só nós Duas Gente Mas tá bom Pra honrar A glória Do senhor Nós conseguimos Dar conta No desespero No desespero Olha Deu quanto 1526 A Gabi Tinha calculado 1526 É ó Alguma coisa A gente deixou De calcular Mas tá bom Enfim deu Não Só sente É que eu pensei Que ia dar menos Né Tá Tá dentro Só que eu pensei Que ia dar menos Porque a gente aumentou Todos os valores É Então vizinha Já aguardamos Pode ir lá filha Eu vou gravando aqui Sozinha Levar os dois Ai tá bom Já vai Vou aguardar aqui Já coloquei As coisas dentro do carro Aqui ó Ficou assim Graças a Deus Ó Ai Vou fechar A chave tá com você Filha Do carro E Aqui gente Colocar aqui a bolsa Ficou assim Glória a Deus Nas alturas Só tenho que agradecer Eu vou levar lá Os carrinhos fora Filha Qual a sensação De gravar com a mãe Ou de fazer compra Com a mãe Estressante 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 Porque Ela quer tudo Do jeito dela É Finalmente quando Eu tô gravando Porque aí Tipo Ela tá Tá bom Ela tá com Tá Aí ela tá com Deixa eu virar Ah não Tipo Tá filmando Que todo mundo Descubra assim E que ela Quer que ela Ande atrás de mim E aí Mas foi Deu tudo certo E gostoso né filha Uma aventura A gente Não tinha Faz um século Que a gente Não fazia compra Só eu e ela A gente fez Comprar só isso Eu lembro Mas ela era pequenininha E aí Meu esposo Não resolveu Perder um desafio Né Eu não gosto De fazer compra Sozinha Nesses mercados Porque a gente Não tem sacolinha Então você tem que Ficar caçando Minha mãe pegou Um monte de caixa Será que eu vou Ah eu fumei Na hora da Lá que tava já Mas eu fiquei Nossa na hora Que eu vi caixa Tinha assim Uma fileirinha Atrás da outra Já fui catando As fileirinhas Tudo E já colocando Dentro do carrinho E você tem que Ficar de olho No carrinho Porque senão O povo Pega O povo Pega a caixinha Do seu carrinho Aí você tem que Pegar e ficar De olho Pra ninguém Pegar E aí Fui aquela correria Eu falei Gabi fica aí Que eu vou Catando As caixinhas Porque é mais fácil Embora hoje A gente trouxe A sacolinha Mas geralmente Eu esqueço Eu esqueço De pegar As sacolinhas Aí eu tenho Que comprar Mas acho Que é 20 centavos Uma sacolinha Furreca Uma porcaria Que você vai colocando Vai rasgando E você paga Por isso Se fosse De boa qualidade Ok Mas esses mercados Grandes Aí as sacolinhas Você vai colocando Vai rasgando Sabe Parece Papel Não Papel ainda não Depende do papel É grosso Né Bi E é isso Gente Tô dirigindo Tô precisando Tinha som aqui Porque eu sou Meia cagona E hoje Por ser sábado Tá um movimento Do campo Nossa Tô com um pouquinho De dor De garganta Então vizinhas O mercado Que eu fui Foi eu tendo Então nós gastamos De compra Pro mês Foi 1524,19 Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E se inscreve aqui Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Beijos E até o próximo vídeo